Com o conceito de fechamento Reiki, você tem visão panorâmica, seis quadrias ou vidros sobrepostos, maior redução dos ruídos, maior leveza ao ambiente e conforto, segurança para as crianças através de um trinco com chave que bloqueia todos os vidros, praticidade, segurança na limpeza dos vidros, garantia total de cinco anos, assistência técnica permanente. Solicite uma visita dos consultores Reiki, telefone 3366-8585 ou venha aqui, direto na 4ª avenida 310, esquina com a 700. Reiki, a maior empresa de vidraçamento de ambientes do Brasil.